Alô meus amigos, quero deixar pra vocês a música do Amado Batista Princesa, só pra recordar. Ao te ver pela primeira vez, eu tremei tudo Uma coisa tomou conta do meu coração Você, com esse olho ameigo de menina Me fez nascer no peito uma paixão E agora eu não pulo direito pensando em você Lembrando esses olhos bonitos, perdido nos meus E volta de louca que sinto de tê-la comigo Calar sua boca bonita com um beijo negro Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ou mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora eu não pulo direito pensando em você Lembrando esses olhos bonitos, perdido nos meus Que vontade louca que sinto de tê-la comigo De tê-la comigo Calar sua boca bonita com um beijo negro Princesa, a deusa do meu pensamento Enfrento a chuva ou mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Princesa, a deusa da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ou mau tempo Pra poder um pouco te ver Te ver Valeu gente, obrigado Compartilha aí, visualiza Dê um like aí, valeu